Olha essa história que chegou agora, uma avó jovem de 39 anos, o que você espera de uma avó carinhosa com o neto? Que trate super amorosamente o netinho, claro. Você tem neto? Tenho três netos, amo os meus netos. Ou seja, é um amor até diferente do filho, parece que você até ama mais, é difícil de mensurar, mas parece que você ama mais o neto, pelo menos é isso que minha avó me diz. Uma avó de 39 anos, cadê a imagem, por favor? Ela não é nada disso. Ela não é nada disso, olha o bebezinho, coisa mais linda. Olha aí, essa avó, essa avó, essa avó, não dá pra chamar de avó, hein? Não dá pra chamar esse monstro de avó, se realmente for condenada pelo que fez, não dá pra chamar de avó. E ela fala, ela dá de dedo, ela grita, ela se acha e já tem conselho tutelar no meio. Aí o bebezinho é uma criança linda, 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 não sei quantos meses tem ou quantos anos tem o bebezinho, mas é uma criança linda, de três meses de vida só, três meses de vida tem o bebezinho. Essa avó chega e tenta trocar o próprio neto por dinheiro, por dinheiro. Onde é que foi isso? Onde é que foi esse absurdo, Mariana? Piracicaba, no interior de São Paulo. A reportagem inédita está no ar. A comerciante não pensou duas vezes para ao menos tentar evitar que alguma coisa de ruim acontecesse com um bebê de apenas três meses de vida, que apareceu com a avó no bar dela. Acredite, a mulher de 39 anos, visivelmente embriagada, estava disposta a trocar o próprio neto por bebidas alcoólicas e alimentos. Ela queria beber, ela queria churrasco, ela queria festa, ela queria a troco da criança, ela me dava a criança. Ela então demonstrou interesse em ficar com o bebê e disse para a mulher que daria tudo o que ela estava pedindo. Mas nesse tempo, não pensou duas vezes. Pegou o telefone e ligou para a polícia militar. O caso que aconteceu no Parque Água Branca veio parar na delegacia de Piracicaba. A polícia militar trouxe a avó do bebê para prestar depoimento. Em seguida, outros parentes e até a mãe da criança vieram para o distrito policial. Pelo que os familiares nos informaram, a mãe da criança não é presente aí na criação, é mais a avó e algumas filhas aí que são irmãs da mãe que criam a criança, né? A PM acionou o Conselho Tutelar de Piracicaba, que decidiu recolher a guarda da criança e levar o bebê para um abrigo. Agora que o bebê foi colocado à disposição do Conselho Tutelar, a Polícia Civil abriu um inquérito para também apurar um possível caso de maus tratos. Os conselheiros devem fazer uma reunião, analisar tudo para definir o futuro do bebê. A avó foi liberada da delegacia e pôde ir embora junto com os familiares. Apesar de saber que fez algo bom para o bebê, a comerciante teme sofrer represálias da família da criança daqui para frente. Eu tenho medo porque agora surgiu pai, mãe, avó, tio, tia, vizinho, apareceu todo mundo aqui. Agora, só que aí eu estou sendo ameaçada agora, né? Claro, claro que vai ter ameaça. Me faz uma coisa dessa?